Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem sido conosco, até aqui Ele tem nos ajudado, as muitas misericórdias de Deus têm se renovado sobre a nossa vida e o nosso coração está muito, mas muito, muito feliz por causa disso. E olha só, eu sei que até aqui a mão de Deus tem te sustentado de pé, não é verdade? Eu sei que até aqui a mão do Senhor tem te conduzido e se não fosse a mão do papai, nem aqui onde você está agora você estaria. Como diz a palavra de Deus, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, não é dessa forma? Ei, mas deixa eu te falar aqui uma coisa, não é por acaso que você está onde você está não. Você está aí porque Deus tem propósito, você está aí, Deus tem te sustentado com fôlego de vida porque Ele tem promessa que irão se cumprir na tua vida com detalhes que vão te surpreender. Você está crendo nessa palavra? Então, em nome de Jesus, já vai tomando posse aí do outro lado e declarando, eu creio, eu creio, eu creio, queridos. Olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer que por onde Jesus passava, os religiosos daquela época, os fariseus, os doutores da lei, escribas, aqueles que serviam no templo, eles questionavam e pressionavam a Jesus para que ele viesse a cair em suas palavras, tropeçar nos seus ensinamentos. Mas sabe o que é que é interessante? Jesus não cedia. Deixa eu te contar aqui uma coisa, por vezes na tua vida não vai ser diferente, você vai passar e vai ter gente te pressionando. Você vai passar e vai ter gente aí falando, tentando te colocar em questão, sabe? Em questionamento, vai ter pessoas que vão te afrontar de uma forma tremenda para ver se você cede a pressão feita na tua vida. Mas olha o que é que Deus fala para você neste exato momento, não ceda as pressões. Não entre no ritmo que eles estão tocando. Mas Natália estão falando contra mim, mas Natália estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro. E papai está dizendo para você, não ceda, não ceda a pressão, é isso mesmo que muita gente quer. Quer ver você cedendo, quer ver você abaixando o nível, quer ver você se igualando, se nivelando aonde eles estão. E papai está dizendo assim para você, não faça isso. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque Deus te colocou, já te colocou em um lugar que você não pode retroceder mais. Não, Deus já te colocou em um nível que você não pode baixar, não. É, eles querem que você baixe o nível para responder eles lá embaixo. Papai está dizendo para você, não, quem quiser falar com você que suba. Suba o patamar, suba o nível, você não vai descer não. Deus te colocou já em determinados lugares. É, Deus já te elevou aí nesse lugar de uma forma que Deus está dizendo assim para você. Não deixe aquilo que está vindo de baixo te atingir. Não deixe pessoas que não têm vida com Deus, compromisso com Deus. Olha só, aqui não tem temor a Deus te atingir. Quando esse tipo de coisa chegar até os teus ouvidos, quando pessoas falarem mal de você, olha da onde que está vindo. É, tem coisa que nem chega até você, nem te atinge, mas você se importa, você se incomoda. Você está entendendo? Tem coisas que estão tão distantes de você que nem te atinge, mas você se incomoda. E papai está dizendo para você, não, não passe por isso, não se lance nisso. Não se deixe impactar por isso. Você está entendendo que papai está falando aqui para você neste exato momento? Você está entendendo que papai está falando aqui para a tua vida nesta hora? Deus está dizendo assim para você, né? É, aí onde você está, não desça o nível. Vão te pressionar, vão te questionar, vão falar mal de você para ver se você vai rebater, se você vai retrucar, se você vai falar contra. Está ouvindo, Lúcia, aí o que Deus está falando para você? Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser apontar. Deus já te colocou no patamar que quem quiser, olha só, debater contigo vai ter que subir porque você não vai mais descer. Não vai descer o nível. Está ouvindo, pastora Regina, aí do outro lado? Deus está falando com você, mulher de Deus. Papai está dizendo assim, minha filha, eu te conduzi até aí, eu te coloquei em lugares que tem gente que olha para você e diz assim, era para eu estar lá, isso daí era para estar na minha mão. E Deus te trouxe até aqui, mulher de Deus, para você ouvir isso. Ei, não se nivela, não baixa o nível, não perde tempo com picuinha, com disse-me-disse, com fofoquinha. Não, Deus está dizendo para você, olha só, não se ocupe com coisa de gente desocupada. Você está entendendo? Deus está dizendo para ti, eu te coloquei em lugares elevados, permaneça neles, recebe, toma posse aí em nome do Senhor Jesus querido. Olha só, a gente vai incomodar. Você nunca vai ver alguém fazendo mais do que você falando de ti. Até porque se faz mais do que o que você já faz, está muito ocupado. Ocupado até demais para olhar para você. Você está entendendo? Você nunca vai ver alguém no nível acima. É, olha só. E quando eu falo isso, eu não estou falando de posição social, status. Eu não estou falando disso não, tá? Eu estou falando de questão de espiritualidade. Eu estou falando em questão de maturidade. Eu estou falando em questão de evolução do ser humano. Você está entendendo? Você nunca vai ver alguém assim, olhando para quem está atrás e ir apontando e questionando e tentando derrubar. Não, ao contrário. Ao contrário. Quando você encontrar uma pessoa que está na sua frente, que está diante de você, sabe? Está mais avançada em alguma coisa. Seja na sua espiritualidade, seja no seu emocional, seja na sua vida financeira. Você vê alguém que está à frente, acima. Acima. E em todo esse contexto, tá? Em todo esse contexto. Numa mentalidade mais estruturada, num emocional mais equilibrado, num espiritual mais avançado. É, quando você vê alguém, ela não olha para você tentando lhe destruir, não. Ela olha tentando lhe ajudar. Olhando onde é que pode ser suporte. Isso aí é coisa de gente pequena. Isso aí é coisa de gente mesquinha. Isso aí é coisa de gente que não evoluiu como ser humano, como gente. Você está entendendo? Que está lá atrás e se incomoda com o teu sucesso. Que está lá atrás e se incomoda com a tua realização. Que está lá atrás e se incomoda com a obra de Deus na tua vida. Rosiane recebe aí essa palavra. Toma posse. Papai está dizendo para você, não se deixa bater por causa de gente. Olha só que não aprendeu a ser gente. Você está entendendo? Porque tem gente, querido. Olha só. Que parece que não aprendeu. Não aprendeu. Quando vê algo acontecendo na vida do outro, ao invés de se alegrar, vai buscar um defeito na situação. Ah, mas também, né? Mas não sabe os teus bastidores. Não sabe o quanto você... Não é o quanto você se dedica, o quanto você se dedica. Mas também é muito fácil. Mas também, assim, até eu. Mas também não sei o quê. Pois é. Tem gente que ao invés de se alegrar, ela vai buscar um defeito na situação. Vai buscar um defeito em você. É. Vai buscar alguma forma de difamar, de tirar o brilho do momento. Você está entendendo? Mas Deus está dizendo para você, não para não por causa desse tipo de gente. Não, é gente que não evoluiu como gente. É gente que está desocupada demais. E você não vai se ocupar com a desocupação de ninguém. Você não vai se ocupar com a desocupação de ninguém. Porque isso é cor de gente desocupada. Deus está dizendo? Avança. Continua. Porque, olha só, sempre que você encontrar alguém que está num patamar maior do que você, em questão de espiritualidade, mentalidade, emocional, você vê uma pessoa estruturada, uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, e ela nunca vai olhar para trás com um olhar de menosprezo para você. É o contrário. Ela vai olhar e vai se perguntar qual é o direcionamento que ela pode te dar para você chegar onde ela está, para você avançar mais do que você já tem avançado. Porque quem está em cima, querido, é. E quando eu falo de em cima, eu quero que você entenda. Eu não estou falando de status, eu não estou falando somente de vida financeira, eu não estou falando somente... Não! Eu estou falando de evolução de ser humano. Quem... É. Quando você encontra alguém que está assim, e ela olha para trás e vê você lá atrás, você vai observar que ela vai buscar uma maneira de te ajudar, ela vai buscar uma... Ela vai usar o que ela tem para te facilitar em alguma forma. Mas quando você encontra alguém que não evoluiu como gente, alguém, o ser humano, sabe? Aquele ser humano, minguado, aquele ser humano, ó, que é completamente estagnado, paralisado, frustrado, amargurado. Você está entendendo? Quando você encontra esse tipo de gente, e ele percebe que você passou adiante, o que é que ele faz? Ele tenta puxar tapete, ele tenta fechar a porta, ele tenta te paralisar, ele tenta te impedir, ele tenta... Ele tenta fazer de tudo. Por quê? Porque o teu sucesso dói mais nele do que o fracasso dele. Ele dói mais, ele chora mais, te vê bem sucedido, ou em direção a isso, do que o próprio fracasso que essa pessoa tem. O fracasso dela não dói, porque se doer, se ela mudava. Você está entendendo? O fracasso dessa pessoa não dói. Pois é, não dói, o fracasso dela não dói, mas o teu sucesso machuca. É isso. E papai está dizendo para você, não se ocupe com coisa de gente desocupada. Queridos, olha só, é uma dica para a vida. Se eu fosse você, eu pegava um papel e anotava, e colocava assim, num lugar onde você pudesse ver. Não se ocupe com coisa de gente desocupada. Você olhou, é coisa de gente desocupada? Não me ocupo com isso, eu tenho mais o que fazer. Eu não me ocupo com isso, eu vou avançar. Eu não me ocupo com isso, eu vou evoluir ainda mais. Papai está dizendo para você, sempre vai ter gente tentando te paralisar, mas você não pode ceder. Não ceda. Papai está dizendo para a gente aqui nessa hora, Daniela, não ceda. Deus está dizendo, vão te pressionar, vão te inquietar, vão tentar, sabe, vão mexer com você, vão empurrar, pressionar, mas Deus está dizendo, não ceda. recebe aí do outro lado, mulher de Deus, não ceda. Continua avançando, porque Deus é contigo aí neste lugar. Quanto mais falam, quanto mais perseguem, quanto mais investem contra, mais o teu Deus te abençoa. Recebe a palavra profética aí do outro lado, em nome de Jesus. Queridos, é desse jeito. Você está entendendo? Você está entendendo o que papai está falando para você? Não para por causa de gente que está parada no tempo. Não se ocupe com coisa de gente desocupada. Não é. Não desça o nível com gente que o nível está lá embaixo. Você está entendendo? Papai está dizendo para você. Continua avançando. É isso que incomoda. É essa tua força que vem de Deus. É esses sonhos que Deus botou no teu coração. Esses projetos que estão ganhando vida. Aos poucos. Só você, Deus sabe, o quão aos poucos isso é. Olha só. Mas papai fala para você, não para. Não para. Sempre que você encontrar alguém feliz, realizado, satisfeito, evoluído, crescido, sabe? Em muitos anos, mas quando você encontrar alguém assim, você vai perceber. Porque essa pessoa, ela não se incomoda com você. Você não é. Você não é uma preocupação para ela. você não é uma rivalidade para ela. Você não é. Mas quando você encontra alguém frustrado, decepcionado, paralisado, estagnado, alguém que decidiu caminhar dessa maneira, você passa a ser um rival. Mesmo que você não se coloque nessa posição. Natália, então, se a pessoa me tem para o rival, eu vou fazer o quê? Você não vai fazer nada. Com ela, nada. Você vai se ocupar com coisa de gente que está desocupada? Não. Você vai andar, você vai prosseguir, você vai evoluir, você vai continuar fazendo o que você faz. Papai está dizendo para você, não perca o teu tempo com aquilo que não vale a pena. Não se preocupe com aquilo, é, com aquilo que não, que não é para você. Porque não faz parte daquilo que Deus tem para a tua vida. Avança, avança, avança. É o que Deus, Ele fala para o teu coração nesta hora. Simplesmente em nome de Jesus, avança. Deus é contigo nesse lugar. E Deus está dizendo para você, se já tem gente incomodada, agora, imagina só quando Deus cumprir as grandes promessas que Ele tem feito. Ei, se hoje, hoje, você olha e diz assim, meu Deus, mas tem inveja o que de mim? Porque não tem, eu olho e digo, gente, tem, isso aqui tem gente com mais do que eu, isso aqui tem gente que tem mais do que o que eu tenho. Você está entendendo? Pois é, imagina só quando o papai começar aí, ó, fazer transbordar. imagina só quando Deus começar a soprar. Imagina só quando Deus começar a falar até o respeito de uma maneira tão linda, que vai deixar a gente de boca aberta. Papai está dizendo para você, não para porque é só o começo. Não se ocupe com coisa de gente desocupada, é, olha só, não se ocupe com coisa de gente desocupada, e não pare por causa de gente paralisada, tá? É, não se frustre por causa daqueles que estão frustrados. Avance, Deus é contigo, é só o começo e você não pode desistir agora, porque Deus vai te honrar e muito. Aí nesse lugar, você, creta uma posse, recebe, entende que Deus está falando contigo. Então, em nome do Senhor Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém!